Andava só e sem esperança na vida Quando te vi no meu sonho acordei Logo encontrei para a tristeza saída Só precisava lutar e lutar Lutei primeiro pelo teu sorriso Pela primeira boada de amor Depois um beijo e mais nada preciso Para acabar de uma vez esta dor Vou deixar de sofrer Quando sentir o teu amor por mim Vou resolver o meu problema de amor E no fim irei gritar Que te amo E contigo quero ficar Não vou deixar que tu sai Sofrer Quando sentir o teu amor por mim Vou resolver o meu problema de amor E no fim irei gritar Que te amo E contigo quero ficar E se alguma vez chorar Será só por tanto te amar Um sentimento forte e emoção No coração No coração Vou deixar de sofrer Quando sentir o teu amor por mim Vou resolver o meu problema de amor E no fim irei gritar Que te amo E contigo quero ficar E no fim irei gritar E no fim irei gritar